É de polo ao vivo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Uma mulher colocou um anel na boca. Olha! Cala a boca! Pra furtar uma joia em uma joalherê. Uma joia em uma joalherê, não. No açougue, esquerda. No açougue! Uma joia no açougue! Ô, jegue, ó. Isso aconteceu. Cala a boca! Na Zona Leste de São Paulo. As canas, cala a boca! De vigilância flagraram tudo. É de polo ao vivo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. É de polo. É! Ótica, relogeria, açougueira, interessa. Vale tudo. O que vale mesmo é mostrar a picaretagem. Olha, não vai tirar essa parte de mim, não, se quer. Sem vergonha. Você acostumado a dar esse golpe é velho pra ela. Olha! Olha, olha, olha! E a chapa dela quase caía, vejam. Na hora que ela botou o anel na boca, a chapa dela veio também. Olha, velho! Ela fez... Ela engoliu a chapa, veja. Mas, rapaz, era tão bom que esse anel descesse ali na hora. Era tão bom. E era bom que enganchasse nas tripas dela. Na tripa gaiteira. Na hora de sair, ficasse lá, né? Ficasse lá. Era um casamento, né? É, não é? Olha, mostra ela. Olha a chapa, olha a chapa. A ladrona! A ladrona! É, Silvio, seu Silvio, o senhor não vai recuperar mais nunca esse anel. Até porque, quando sair... Olha, mas a ladrona, ela vai cair. Uma hora, uma hora vai cair. Uma hora vai cair. Olha, mostra a cara dela. Vamos lá. E eu achei que era a segurança que tinha... Já era um flagrante ali. Ia ser a cor mais nem do mundo. Não é pra comer. É a necessidade. Deixa da tua mentira. Ela é cínica. É, é cínica. Olha, olha. Olha a conversa. Muito obrigado. Já lhe roubei. Vamos embora. Olha o agradecimento. A ladrona. Ué, 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 ué. E esse aqui? Pra tirar de tempo, ué. A ladrona. Ela deve ter engolido aí uns quatro anel, né? Uma corrente. Quer ou não? Obrigado. Obrigado. Se você é muito gentil, ué. Ladrona. A ladrona! Lá vai, lá vai ela engolindo o anel. Presta atenção. Presta atenção. Lá vai. Ela olha pra ele e faz... Olha a chapa. Olha a chapa. Olha a chapa. Vamos... Ué, ué, ué. Presta atenção na chapa. Ué, ué. A chapa frouxa. A chapa frouxa. Êê, ué, 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 ué. Lá... Ah, ué. Essa é a entrada da bronça. É, olha. A bronça. Nossa.